Ora boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar a Steelcraft FTB Monster. No último episódio estivemos a falar de EMI System, estivemos a criar aqui o nosso EMI System. E eu queria vos chamar aqui a atenção de uma coisa, que eu acho que eu não vos disse, portanto, em que estas 4 K-Storias, as drives já estão todas, a EMI Drive já está toda completa. Esta está a começar a encher e esta está vazia, e esta 16 K está vazia. Agora, isto não vai para o lixo 2 para amanhã, porque assim, M4 Ks são fiches, se calhar, para começar early game, mas pronto, nós vamos ter outras. Uma célula, uma drive, uma storage, o que vocês lhe quiserem chamar, completamente vazia, talvez 0 bytes usados, 0,63 types, Shift, estão do lado direito, e ele divide o Storage Segment e o Storage Cell House. Se a gente for aqui a de 16 K, que também está vazia, ele vai fazer a mesma coisa, vamos dar um Storage House e um Storage Block. Agora, a gente vai fazer aqui R duas vezes, e aqui no Storage Block a gente vai ver que tem 3 Storage Segments. Quer dizer que a gente depois pode pegar em 3 destas, não, é aqui, em 3 destas M4 K-Storages, e fazer delas as 16, porque depois a gente pega aqui no Storage Block, pega na Storage Cell Housing que já tínhamos, e fazemos uma drive nova, neste caso a 6 e esta de 4. Pronto, voltamos a poder do Amy System, e está feito. Mas, não se acalhem que a gente, no dia deste, ainda volta aqui o Amy System. E hoje é o dia de quê? Hoje é o dia de quê? Perguntam vocês, hoje é o dia de quê? Sabem o que mais? Estou cansado de levar porrada. Porrada de meia-noite, a toda a hora, por isso está na hora de fazermos a nossa Power Armor. Yay! Power Armor Today! Aliás, acho que estava no título a dizer Power Armor, por isso não deve ser... Machine Muse, acho eu, Machine Muse, exatamente. Vou fazer Power Armor, a primeira coisa que a gente precisa é esta Power Armor Tinker, Electronic Circuits, este Basic Machine, são estas Iron Plates, pode-se fazer estas Iron Plates, estas Iron Plates, com o Forge Hammer, mas temos a outra versão que é estas aqui, que é estas Iron, oito, estas Iron Shift, Iron Plates, com 4 Irons, e pronto, já está tudo preparadinho, por isso vamos lá, vamos por Machine... Será que dá aqui também, Machine... Machine Muse, será que o AI vai buscar? Será que... Foi, bora, bimba! Esmeralda, nós temos uma, vamos fazer aqui de um Electronic Circuit, eu vou já fazer uma carrada deles, porque a gente vai precisar de boas, Basic Machines, só fazer umas 4 ou 5, mas 5 para aí, também não dá para fazer muito mais. E agora já vamos poder fazer aqui a nossa Tinkertable. Tinkertable... Péu! Vamos pôr a nossa Tinkertable, aqui. E agora a gente carrega, não vai mandar o servidor abaixo? Não, não vai mandar o servidor abaixo. No modo de Power Suite Items, falam de Inventory, make some... Ok, let's make some. Agora temos que fazer a Power Armor em si, antes de começarmos a trabalhar, e ver o que é que a gente pode lá pôr. Por isso, puxar aqui novamente, Clear. E agora vamos aqui, outra vez, Arroba. Machine... Oh my God, oh my God, oh my God. Machine Muse. Machine Muse. Então, a primeira coisa que a gente vai querer fazer é estes capacete, chest plate, leggings, boots. E depois a gente logo vê só as Power Fist, ou não? Ainda não sei se quer fazer o Power Fist. Não. Esquece-me de cargar aqui no Shift. Pronto, já temos um capacete. Vamos fazer aqui uma chest plate. Vamos fazer aqui umas leggings. E vamos fazer aqui umas boots. Uau! Agora sim. Vamos ver como é que a gente fica com o Power Armor. I'm Robocop. I'm the Robocop. Ah! Ok pessoal, vamos deixar de aproveitar. E vamos começar a fazer alguma coisa de jeito. Eu acho que... Já. Agora, Power Armor. Temos o capacete. Temos o chest plate. Temos o Power Armor Leggings. E temos aqui o Boots, Shock Absorber e Jet Boots. Por isso a gente vai querer estas duas coisas. A Jet Boots, que eu acho que dá Sprint Assist, acho eu. E o Shock Absorber. O Shock Absorber precisa do Wool e dois Servo Motors. E aqui vai precisar de Iron Thrusters. Dois? Dois Iron Thrusters. Ok. Da Fortinker Table, Essential Aluminium, It's your point to accelerate to the higher light speed of producers. Ou seja, isto é para andarmos mais rápido. E o Shock Absorber era para não ganharmos damage. Uhum. Por isso, vamos lá começar. Shock Absorber e Jet Boots. E o que é que a gente vai precisar? Espera aí. A gente precisa de saber o que é que a gente precisa. Precisamos de dois Iron Thrusters e dois Servo Motors. Vamos lá. Servo Motors. Servo. Servo. Diz-me lá aí. 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 Diz-me aí. Servo. Ok. Estão aqui os Servo Motors. Uhum. Ok. Outra vez. A gente vai precisar de dois. O que é que está a faltar? O que é que nos está a faltar? Ah. Estão a fazer os seus Fulanoides. Eu queria ver se conseguia instalar pelo menos um dos módulos. Ok. Ah. Pelo menos fazer um dos módulos com vocês. Ah. Dois Servos. Ok. 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 Ah. Estava a dizer. Queria fazer se consigo fazer pelo menos um dos módulos com vocês aqui. Depois vou fazer o resto das partes todas off-cam. Que é para voltar aqui. Agora vamos precisar de duas Wool. Que eu acho que devemos ter. Devemos ter para aqui. Se possivelmente. Se possivelmente temos Wool. Temos. Ah. Não precisamos de 19. Só precisamos de 12. Ui. Estás a brincar um bocado amigo. Calma. Calma amigo. Hum. Ah. Neste caso. AeroShock Absorber. Cá está. Agora já temos os dois servamotos. Já temos o Wool. E fazemos install. Ok. Impact Energy Distance Reduction. 100%. Pronto. Agora supostamente. Vamos tentar manter-nos lá de cima. Uop. Agora isto supostamente não tem energia. Mas pronto. Oh oh. Viram? Viram? Não é? Zero damage. Zero damage. Uop. Eu curto bem. Eu curto bem do burulho que ele faz. A power armor hoje em dia tem que ser boa de cuidado. Eu não consigo. Não consigo. Mas ali do vosso lado direito. Ele vai dar a temperatura e por aí adiante. Por isso. Eu agora a seguir vou fazer aqui a Jetboots. Aqui no Movement. Uphill Assist. Swim Boost. Jump Assist. Sprint Assist. Vou fazer estas coisas todas. Aqui na energia. Vou descarar fazer aqui o Kinectic Generator. Vamos fazer aqui o Elite Battery. Que é a minha delas todas. O Kinectic Generator serve para produzir energia com o nosso movimento. Depois. A Pairis Armor. ItSync. Eu acho que a gente vai precisar deste ItSync. Porque ela não pode aquecer este Shield e Diamond Plating. Não sei se é necessário. Se não é necessário. Mas pronto. O nome de adreço é Water Tank. Ok. Agora. Pessoal. Eu vou ver tudo. Vou montar aqui os componentes todos. Vê tudo o que nós vamos instalar. Desde o nosso capacete. Aos nossos pés. E venho já a ir ter com vocês. Muito rapidamente. Com tudo prontinho. Para a gente terminar aqui a nossa. Power Armor. I'm Robocop. Robocop. Yeah. 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 Bem pessoal. Tenho um conselho para vocês. Antes de pensarem em fazer Power Armor. Mas tenho a certeza que têm tempo e recursos. Eu fiquei praticamente zerado. Cara. Mas estou a curtir bem. Estou aqui para aí há uma hora e meia. Duas horas. A fazer crafting. Mas olha para eles. Olha para eles. Bem. Mas isto dá. E eu tenho um AI System. Se não tivesse AI System. Nem sei. Nem sei o que é que era a minha vida. Ainda soube aqui um bocado de wiring. Mas vamos ver aqui o Gold. 36 Golds. Eu tinha. Eu não sei. 3.000. 2.000. E qualquer coisa. A dor. O Iron. Sei que foram. Devem ter sido para aí uns 1.000. Da era. Yeah. 1.500 e tal. Nós estamos para aí uns 2.000 e tal. Foi para aí uns 1.500 e tal. Enderpearls. Tive que fazer Enderpearls novas. Ficámos com 4. Já não foi muito. Já não foi muito mau. E já não me lembro mais o que é que eu usei aqui. Mas o que eu sei é que a Power Armor está. Ui ui ui. Está. Nos monstros tempos passados. Eu lembro. A última vez que eu fiz uma Power Armor foi no FTB Ultimate. A Power Armor era recente. E era muito mais fácil de fazer do que agora. Ora. Machine Muse. Muse. Machine Muse. Vou só mostrar aqui uma cena que. Opa. Power Armor. Helmet. Eu não sei se o Helmet tem ou não. Nós temos aqui o Shaped Crafting. Com os Electronic Secrets. Não são mais de fazer. Mas depois tem o JSON Shaped. Com Wierings. Por isso. Às vezes. Ou melhor. Sei lá. 90% das vezes. Esta receita. Do Jason. É mais fácil de fazer. Do que esta. Os Electronic Secrets. Não são difíceis de fazer. Fazer-se bem. Se tiver escopras. E não sei o que mais. Oito. Não é este. Mas se formos aqui ao JSON. Vai usar estes Wierings. Que quer dizer. Só dois Gold Cables. E tal. E não sei o que. Aqui no LV Capacitator. É com. A bateria aqui no meio. Se for com o JSON. É novamente Wiering. Silver. Paper. E Gold. Por aí e diante. Por isso. Vejam bem. As duas receitas. Seja como for. Vamos lá instalar. As nossas coisinhas. Eu acho que tenho praticamente tudo. O que é que nós vamos que instalar aqui. Vamos lá ver. Então. Em todas elas. Desde os pés à cabeça. Vamos só pela cabeça. Vamos querer estes Heat Sinks. Por isso. Install. 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 Agora. Temos aqui. Vamos usar aqui pela cabeça. É. Heat Sink. Thickness. Quanto mais grosso. Ok. Mais pesado vai ficar. 5 kg. Neste caso. Quanto menos grosso for. Grosso. Mais grosso. Eu não disse isto. Ok pessoal. Não pensem. Não pensem nessas coisas. Por favor. Menos coisas. Mas. Menos calor vai absorver. Por isso. Nós vamos pôr aqui. Sei lá. Era bom se a gente conseguisse pôr isto aqui nos. Oi. Nos mil. Ah. Ah. Mil e um. Conseguimos mil. Conseguimos mil. Não. Não vamos conseguir os mil. Pronto. Não interessa. Vamos pôr aqui nos 50. Todos. Vamos pôr aqui todos aqui nos 50. Este. Eating Sink. Skin. Whatever. Aquilo que eles lhe quiserem chamar. Supostamente. Supostamente. É por causa do. A thick layer of plating to soak up it. Porque a paro armor agora aquece. Antigamente não aquecia. Agora aquece. Por isso este é novo. Por isso eu não sei bem. O que é que estou aqui a fazer. Não sei se. Ponho menos. Ponho mais. Ok. Eu não sou nenhum expert em power armor. Eu sei o que é que estou a fazer. Mas não sou nenhum expert. Ok. Por isso. Se tiverem mais alguma dica. Se quiserem dar aí alguma configuração especial. Para. Que vocês percebam. Conheçam. Não se esqueçam de dar aí. Para já vamos deixar nos 50. Pois. Com o tempo. Vamos ajustando a coisa. Por isso. E de capacita já está. Energy Shields. Vamos instalar aqui os Energy Shields. Maxed Out. Claro. Energy Shields. Maxed Out também. Maxed Out. Quer dizer. Quero dizer. No máximo. Porque isto é aquilo que vai absorver o damage. E vai dar a nossa armadura. Por isso aqui. Energy Shields. Install também. E. No máximo. Novamente aqui de volta com a P7. Baterias. Install. O battery size mínimo. E o AC tier no máximo. Não aumenta. Não aumenta o peso. Para já vou deixar ficar no mínimo. Porque nós temos 4 baterias. Não. Isto é o Energy Shield. Nós estamos aqui na Elite Battery. Nós para já temos 4 baterias. Por isso vamos deixar as baterias aqui todas no máximo. E deve ser suficiente para nos manter. Para nos mantermos à vontade. Para já temos. Energy Shields. 750 Kilojoules. Kilojoules. Ok. Novamente. Novamente aqui é o capacete. Eu fiz isto aí. Fiz em Solar Generator. My God. Isto deve ter demorado. Imense tempo. 3 solar panels. 3 controls circuits. Computer sheets. E pronto. Está instalado. Um conceito que eu vos dou é. Venham aqui ao. Ao Power Armor Tinkers. Whatever. E vejam exatamente o que é que vocês querem. Tirem as cenas todas que precisam de fazer. Façam tudo. E depois é que vêm instalar. Porque se não. My God. Nunca mais. Nunca mais saio aqui. Eu também puse este aqui. Os Feeder e não sei o que. Auto Feeder Efficiency. Eu vou deixar ali nos 50. Não interessa. Night Vision. Também é para instalar. Sim senhora. Este Flight Control. Claro que é para instalar. Eu aqui vou pôr no máximo. E depois vamos ver. Vamos configurar novamente. Belpayude. Não, não, não. Isto não está em nada disto. Agora estamos aqui no Movement. Power Armor. Eu fiz este Jetpack. Tenho quase certeza. Máximo. Agora, peraí. Agora temos que... F, J, Q. É o quê? Ok. New Tech. Vamos por aqui um F. Jetpack. Vai ficar aqui Bounded com o F. Pronto. Ok. Ok. Ainda tenho que ver como é que... Depois vamos configurar aí as teclas. Mas posso estar aqui ao menu para configurar as teclas. É na tecla K. Depois temos que ir aqui aos Options, Controls, Configure All. Vai ser mais umas quantas horas aí a tratar disso. Onde é que a gente ia? Já está. Eu acho que também tem este Dimensional Tear Generator. Que isto é novo. Mas eu acho que eu pus para coisas. O Camouflage também. O Magnet. Não, eu não. Cooling System. Sim. Não. Eu não fiz o Cooling System. Ainda vou ter que fazer o Cooling System com Eyes of Ender. Mob Repositor, Water Tank, Blah. Acho que não fiz nada disso. Este aqui a gente vai querer isto tudo. O Affill Assistance. O Swim Boost. O Swim Boost está para coisas. Rest. Máximo. Para andarmos debaixo de água. Isto é o Jump Assist. A gente depois vai ver... Bens uma vez. A gente depois vai configurar isto de melhor. Conforme for andando assim para a frente e tal. E este é o Sprint Assist. Compensation. Walk Assist. E Power. Estamos a andar para olhar rápido. Opa. Eu vou adoro esta... Eu vou adoro esta Tickertable. Esta Power Arm. Isto é brutal. Pronto. Se calhar já não precisa de saltar... Este é o saltar. Se calhar já não precisa de saltar tão alto. Mas pronto. Eu depois vejo. Se eu ver que está muito pesado. A gente muda. Por isso. Kinectic Generator. Sim. Instalar o Kinectic Generator. Que é para produzir energia conforme a gente vai andando. Compensa o peso. Não se preocupem. E depois aqui ó. Já tínhamos feito o shock absorver. Vamos fazer aqui o gesto de jetputs. I'll be strong enough to counteract. Eu não sei se... Eu instalo. E depois a gente logo vê se vale a pena ou não. Bateria não. Aqui está tudo. Aqui também tudo. Mas eu agora tenho aqui uma série de coisas ainda por... Ora temos aqui uns holograms. Uns forcefields. O Active Camouflage. Vamos instalar o Active Camouflage. E agora vamos ver o que é que nós temos ainda. E já temos umas quatro das coisas. Eu acho que a gente vai mesmo se instalar estas jetputs. Porque salvage. Não interessa nada a ninguém. Como eu vos disse. Eu fiz para aqui coisas a mais. Eu já tenho aqui algum control circuit. Eu tenho quatro control... Eu tenho pode ir. Oi estás demasiado rápido. Eu vou ter que configurar isso mais uma vez. Vamos lá ver o que é que a gente tem aqui de Ender Pearls. Só temos quatro. Vamos sacar aqui uns mimichetes. Vamos tentar fazer aqui mais um Ender Pearl extra. Para evitar que isto pode ir para ali. Ok. E esta pode ir para aqui. E quatro Ender Pearls. Pronto. E ficamos ali com o Ender Pearls. Que é para o caso de... E vamos instalar esta coisa aqui do Cooling System. Yep. Cooling Bonus. 400. Isto é o salto. Estamos a salto. Salto está a boete. Esqueci-me que não tinha o choque absorver ligado. Ah, oh my god. Ah. Vamos lá. Agora eu vou configurar aqui as teclas. Ok. Estou a ver se a gente aquece ali do lado... Do lado direito. Tem ali a coisa para ver se aquece ou não aquece. Eu não gosto muito do jetpack da Power Armor. Pronto. Seja como for. Eu não faço a primeira ideia para que é que eu fiz isto tudo. Possivelmente ou fiz a mais ou então falta instalar aí qualquer coisa que me está a esquecer. Seja como for pessoal, isto foi a não ser a configuração da Power Armor. Eu vou... Eu vou configurar isto depois um bocadinho melhor. Mas off-cam. Está feito. Fica a esperar aí dos vossos... Dos vossos... Da vossa ajuda no... Na configuração da Power Armor. Agora vamos aqui até à base nova. Ver como é que estão as coisas. Eu tinha lá um quarry a funcionar. E está já assim a entrada. Ah. Estão a gostar? E claro, agora começa a se ver. De forma, elas não podem ter muita coisa. Ah. Eu aqui vou ter que... Eu vou ter que chegar às escadas um bloco para cá. Oh. Porque eu choco... Ah, ok. Porque agora temos aqui no D. Oh. On. Temos tirado ali a tecla D. A tecla D é um 1. É o ideal. Por causa disto. Estão a ver aqui. Este cantinho está mal. Por isso as escadas ainda vão ter que ir... Um bocado para este lado. Aqui. Temos o nosso primeiro quarry. Já fizemos aqui o quarry. Foi aqui onde nós vamos fazer a nossa... Começar a fazer a nossa base. Ah pá. Então que vai habituar este... E aqui. Vai dar precaria. Porque... Abriu ali um buraco qualquer... Ah. Porque assim... Se aparecer aí alguma lava, ele vai sair. Vamos ver em que nível é que ele está agora. E ele devia estar aqui com respiração de água, não? Respiração de baixo d'água. Mas aparentemente não. Ah. Estamos no nível 31. Ainda falta um bocadinho. Mas isto vai ser basicamente a base. O problema... Deixa eu ver se eu me controlo aqui. Se liga lá isto. Ah. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Oi. Por aqui. O problema é que... Ali daquele lado... Oh my god. Pessoal. Eu prometo que... Eu prometo que me vou dar a... Que me vou dar a melhor com isto. Aqui deste lado eu tive que tapar isto. Porque aqui nós temos o... Temos água. Temos o oceano. Como vocês podem ver. Ah... O quário começou a apanhar aqui esta parte... Desta paiazinha. E começou a me dar a água para ali. E eu tive que refazer este bocado de repor o quário. Porque ele pura e simplesmente não... Não estava a funcionar. Estava a tentar dar cabo dos... Dar cabo, digamos, dos water source blocks. E não saía daqui. Por isso tive que fazer isto aqui. E pronto. E acho que vai ficar aqui assim. Não vamos mexer aqui. Opa. A nossa base. Vamos fazê-la aqui. Depois do quário acabar. Por isso se calhar... No próximo episódio já vamos estar aqui. Já vamos ter a mudança feita. Já vamos ter a mudança feita. E já vamos estar... Eu testo este barulho do jetpack. Isto deve haver maneira de tirar isto. Se vocês saberem como tirar o barulho do jetpack, avisa-me. Porque é annoying. Annoying like hell. E nós estamos a correr demasiado pressa. Eu não gosto de correr demasiado pressa. Temos este... Já temos aqui 3 diamond excessos. Ganhamos aqui 10 diamantecitos. Não é mau. Temos aqui mais um bocadinho de quartz. Temos aqui o boy de iron para compensar aquilo que nós perdemos. Mesmo assim este iron que aqui está não compensa aquilo que... Hum... Mais ou menos. Talvez. Talvez compense um bocado. Não falta encher este barulho. Ele está a nível 31. Vai acabar... Vai acabar entretanto. E este vai ser a entrada da nossa base. E a nossa base vai ser... Ora, isto é se a gente quiser saltar. Também não está mal. Posso pôr aqui o glider. Yeah. Yeah, yeah. Glider parece-me bem. Podemos usar o glider juntamente com a Power Armor. Parece um bocado ridículo. Usar um glider juntamente com a Power Armor. Mas... Parece-me bem. Oi. Oh. Mas mais em terra. Se for assim um reward já não compensa. E bem pessoal. Vou ficar aqui a ajustar então... Shock Absorber. Isto é para ficar. Vou começar aqui a ajustar... Aqui o Sprint Assis e essas coisas todas. Eu não quero isto tão... Não quero isto assaltar tão alto. Não há necessidade. Hum... E vou experimentar aqui também porque eu não gosto... Gosto de andar rápido mas também não gosto de andar assim tão rápido quanto isso. Não, assim está muito... Está muito lento. Mas pronto pessoal. Tirando isso, se é a primeira vez que estão a ver um vídeo do Tuga. Não se esqueçam de deixar aqui a like, comentar e subscrever o canal acima de tudo para poderem acompanhar o resto dos meus vídeos. Eu estarei de volta aqui ao canal com um outro vídeo muito proximamente. Tirando isso, obrigado pelo vosso feedback. Vocês são o máximo. Eu adoro-vos a todos. Beijinhos e abraço e até à próxima. E até a próxima.